Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui pra comunicar a vocês que eu vou sair de férias, eu vou sair de férias, mas não vou deixar de fazer vídeo, né? Vou filmar, porque eu vou fazer uma viagem, vou viajar pro Maranhão, vou fazer uma viagem pra visitar os meus pais, que já está com 11 anos que eu não os vejo, que eu não viajo pra visitar eles, então agora eu encontrei essa oportunidade de viajar e vou visitar eles, tá bom? E quero que vocês fiquem sabendo que eu vou sair pra viajar, mas eu não vou deixar de ficar publicando os vídeos, lá eu vou mostrar tudo pra vocês, tudo não, né? O que eu puder, porque quando a gente viaja, vocês sabem, né? Que a gente tem muitos lugares pra visitar, tem a família pra conversar, matar a saudade, então se der pra me filmar, pra me mostrar pra vocês a minha viagem, como tá sendo, eu vou filmar e mostrar pra vocês, tá bom, meus amores? Então só queria que vocês ficassem sabendo que eu vou viajar, se de repente eu aparecer em outro lugar mostrando outros lugares, é porque eu viajei, tá bom? Então quero que vocês estejam por dentro de tudo, tá bom? E por isso que esses dias aí eu tenho colocado, porque eu publico vídeo, é dia de terça e sexta, né? Então com essa loucura toda aí de fazer compra, organizar tudo, então eu tava publicando os vídeos em dias diferentes, tá bom? Mas quando eu voltar de viagem, espero que eu organize tudo e volte a publicar os vídeos como eu fazia anteriormente. E tô muito feliz com essa viagem, porque 11 anos, gente, que eu não vou visitar os meus pais e há muito tempo, né? Aí as condições não davam, mas agora apareceu essa oportunidade, tá dando pra mim visitar eles. Então só tenho que agradecer primeiro a Deus e a vocês que ficam visualizando aí meus vídeos, compartilhando, deixando seu comentário de carinho, se inscrevendo, tá bom? Então peço que continue vendo, tem bastante vídeos aí, se não der pra mim publicar vídeo esses dias, porque quando chega lá, né? É novidade, é bate-papo, conversando, então creio que nos primeiros dias não vai dar, mas depois eu vou mostrar e vou tentar mostrar eu chegando no aeroporto lá e me encontrando com a minha família, tá bom, meus amores? Então é isso que eu queria falar pra vocês, que eu vou sair de viagem e quando eu voltar eu pretendo mudar algumas coisas, né? E vamos ver aí, por enquanto não é nada concretizado, só ideias na minha cabeça, mas eu vou mostrar na prática, tá bom, meus amores? Então a gente se encontra no Maranhão, vou mandar vídeos aí, vou tentar fazer receitinhas típicas lá do Maranhão, que lá tem muitas receitas gostosas, que eu vou tentar fazer pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem e deixe seu comentário aqui embaixo, vocês estão achando aí da minha viagem, do meu passeio, tá bom? Muita felicidade, vou ver o meu irmão que sofreu um acidente, todo mundo, tá bom, meus amores? E vai ficar, vou ficar preocupada também e vai ficar dividido, meu amor, porque vai ficar minha filha aqui, meu marido e vai ficar um pouco aqui e um pouco lá, né? Mas vai ser só felicidade porque eu vou ver meus pais. Então é isso, meus amores, um beijo no coração de todos e muito obrigada por tudo, tá bom? Em primeiro lugar, Deus na nossa vida nos abençoando com muita saúde e em saber que estamos todos bem, e o que importa, tá bom? Um beijo, fique com Deus, tchau, tchau e até o próximo vídeo.